Estou aqui com um vídeo diferenciado agora para mostrar para vocês falando do iPhone 6S Como tirar o print da tela, capturar a tela É super fácil Primeiro você vai apertar o botão de Power Que é liga e desliga Em seguida o botão Home Olha só Pronto Capturou a tela Em seguida você vai lá na galeria Que vai mostrar a imagem capturada É super fácil É algo simples que você pode fazer Capturar aquela tela que você deseja E já vai estar salvando a galeria Valeu? Espero ter ajudado aí É nóis